Vem te convidar, com muito prazer, pra te receber Pra gente falar, sorrir, se apaixonar e se envolver Maíra convida, Maíra convida, Maíra convida Maíra convida você O clima já tá de Natal aqui nesse cenário hoje, né gente? Que delícia, bem-vindos a mais uma edição do programa Maíra convida Na primeira quinta-feira do mês de dezembro Dezembrão tá aí, chegou, agora já era, né? Daqui pro fim de ano, ó, um piscar de olhos Esse e mais dois programas ao vivo, depois férias 15 dias, né, de descanso da TV Marília Depois a gente retoma as atividades no dia 7 de janeiro Mas deixa eu apresentar a vocês o meu cenário, que tá lindo Eu tô encantada, tô realmente mais emotiva, mais sensível Confesso a vocês A gente tem aqui, de cara, essas velas lindas Foram decoradas pela Adriana Calimã Com toque especial da decoração Da detalhes presente São as peças de lá, viu gente? E olha só, essas velas, deixa eu mostrar Elas têm esse controle E elas vão mudando de cor Então a gente programou pra ficar mudando Então elas estão no modo multicor Esse controle faz com que você programe pra 4 horas direto Elas ficarem acesas, 8 horas E aí você pode escolher a cor que você quiser deixar Entendeu? No controlinho aqui, dá pra você programar Esse daqui, ó No caso a gente colocou multicor Entendeu? E aí elas vão mudando de cor automaticamente A Adriana Calimã tem uma mão de anjo, né? As mãos dela são abençoadas Olha essa árvore de Natal, gente Que coisa mais linda Eu amei Dri, um beijo pra você, pra Renata As duas que trabalham pra detalhes presentes Elas vieram ontem e ficaram a manhã inteira Fazendo a decoração do nosso cenário E ficou realmente perfeito, impecável Como já era esperado, viu Dri? Essa árvore tá linda Esse anjo Os detalhes das bolas, das borboletas, dos trilhos Eu vou falar o que pra você, Adriana? Você é perfeita, você é demais Aqui nesse outro cantinho Depois o Paulinho vai passear pelo nosso estúdio Tem mais detalhes natalinos Aqui bem lindos Que aqui, olha, são como se fossem guirlandas na vertical Lindas E com esse anjinho aqui no meio Que muda a cor Ele também acende aqui E fica mudando a cor da bolinha Ele é demais Adorei, adorei Esse cantinho tá bem gostoso Tá bem especial do nosso cenário E pra finalizar a nossa decoração Eu vou mostrar esse canto Que dá um acabamento no nosso cenário A Adriana subiu lá no alto Pra conseguir fazer essa cascata De decoração Da detalhes presentes Então a Adriana Calima Ela é sensacional Eu amo você Uma pessoa maravilhosa Queridíssima Olha isso, gente Só ela que consegue fazer E eu tava aqui, eu acompanhei de perto E como que ela faz isso É incrível, tá? Obrigada mesmo A gente vai começar o programa de hoje Falando de uma reinauguração Que aconteceu ontem Que foi o salão da Cris Herreira Lá na Avenida das Esmeraldas O tão tradicional e conhecido, né? Há 20 anos já aqui em Marília E a gente vai começar com essa matéria Bem especial Como eu gravei ontem Tá como se fosse ao vivo, viu? Quero mandar um beijo pra Greta Pra Desirê Pra todas as meninas Pra Cris Herreira Essa senhora maravilhosa E todos na equipe Um beijo bem carinhoso Muito obrigada pelo convite Vamos acompanhar esse coquetel De reinauguração em grande estilo Atenção, telespectadores do programa Maíra convida A partir de agora A reinauguração da Cris Herreira Sejam bem-vindos Um coquetel Tá sendo realizado nesse momento E agora vocês vão conhecer Toda essa reforma Que foi feita Aqui é a nossa recepção Muito aconchegante Muito agradável Vocês vão entrar Olha E ver tudo que foi feito Gente, com muito carinho Pela Greta Pela Desirê Pela Cris Herreira Tem muitos convidados especiais Essa daqui é a parte Né? Das manicures É um atendimento também Muito especial Hoje aqui nessa ocasião Um coquetel bem saboroso Dos sabores da Europa Bem-vinda Greta É um prazer imenso Estar aqui com vocês Na reinauguração da Cris Herreira Tão conceituada Tão tradicional Tão famosa aqui em Marília E pra mim é um prazer Estar conferindo de perto Tudo isso Esse super evento Ficou realmente maravilhoso No salão de vocês Muito obrigada Pra sua presença Você é muito simpático Você é linda A gente tá aqui reinaugurando Agora a Cris Herreira Trazendo novidades É o tradicional Junto com o moderno Que a gente tá trazendo agora Eu espero que vocês gostem É isso mesmo, gente Cris Herreira Cabelo, corpo e alma É uma clínica completa Que cuida, né? Do cliente Com muito carinho, né? Eu acho que a proposta De vocês, Greta É muito bacana Tivemos ontem aqui Pra conhecer, né? As reformas As instalações Tudo que foi feito Pra recepcionar os clientes Com muito carinho E eu vi que muita coisa Melhorou, né, Greta? Melhorou bastante A gente fez uma repaginada total Totalmente pra vocês, clientes Venham conhecer É isso mesmo Aqui é a sala da manicure É isso, Greta? Isso, aqui é a manicure Aí nós temos cinco manicures Pra cuidar das clientes E... Quer ir pra lá? Vamos Vamos caminhar Vocês vão conhecendo aqui Olha, tudo que tá Gente, Camila Nery Tá aqui nos drinks Né? Oferecendo pros convidados Os drinks especiais Beijo, Ká Tudo bem? Uhul! Todos os eventos especiais Tem, Camila Nery Isso aí, ó Gente, tem muita gente Nós estamos aqui Conhecendo os espaços Da nova Cris Herrera Aqui, ó É a parte onde tudo acontece Penteados, né? As colorações Aqui é a parte dos cabeleireiros Aqui é a parte da depilação Pelos Por que pelos? Adorei isso, Greta Olha só Aqui são as salinhas de depilação É isso? Aqui eu fiz a minha maquiagem hoje Ainda não tá pronto, né? Foi especialmente rapidinho pra vocês Aqui é a nossa depilação Aqui a gente faz Tem o método espanhol Método rolon Método cachorra Vocês vão gostar bastante Faz 20 anos que a gente tem, né? A clínica E esse método espanhol Foi o que a gente trouxe pra cá A gente que trouxe aqui Pra Marília e região Muito legal A gente tá apresentando, né? Aqui pra vocês Hoje Que é o momento de reinauguração Aqui o salão tá lotadíssimo Tem muita gente que veio prestigiar vocês, né? Graças a Deus A gente fica muito feliz Em receber as clientes Receber vocês Os nossos patrocinadores, né? Os nossos fornecedores A gente tá muito feliz com esse evento Legal Vamos passear mais um pouquinho, Greta? Eu quero conversar com o Newton Gente, vocês gostaram do meu cabelo? Eu fui toda produzida hoje aqui No Cris Herrera Esse salão que eu fui muito bem recebida Muito bem cuidada A minha maquiagem a Lu que fez Um beijo pra você, Lu Eu adorei Minha produção toda foi feita aqui hoje Deixa eu achar Vem cá, Johnny Esse é outro cabeleireiro O Newton tá aí Eu já vou chegar em você, Nilton Tudo bem, Johnny? Membro da equipe Cris Herrera, então Lembra, lógico Faz tempo já, Johnny? Faz sete anos já que eu trabalho junto com essa equipe Uau, e me fala Essa reinauguração O que você tá achando? Como que é seu trabalho aqui? Conta pra nós Ó, o meu trabalho é fazer O nosso serviço, né? Que é sempre Fazer o melhor da gente Tanto é que faz 20 anos Que tenho Cris Herrera E eu faço parte dela faz sete E eu tô adorando isso Ô, Johnny, quem você produziu hoje? Eu produziu ela Que ela é uma das madrinhas Uma proposta, né? De festa, social, casamento É isso É meio social Não é totalmente social É o meio Tá? Vai virar assim Olha que coque maravilhoso Tipo meio despojado Isso E aqui na frente já é mais arrumadinho Então quer dizer É mais jogado e mais arrumado Então ele é uma coisa mais Meio social Entendi Essa é a proposta, né? Dura a noite inteira Fica impecável Ixi A noite inteira Gente, sensacional Você faz de tudo, Johnny Além dos penteados Também colorações Cortes Coloração Mechas As pessoas que gostam De ser platinadas Também E é isso aí Nós faz tudo aqui também E, Johnny Sete anos do Cris Herrera Esse é um mega dum profissional Obrigada Nada, amor Obrigado a você Sucesso, tá? Vamos conhecer o Newton Ele fez o meu penteado hoje Adorei, gente Ele é uma gracinha Oi, Newton Vou conversar com você agora, tá? Tudo bem? Tudo bom? Primeiramente, agradecer, né? Seu penteado, seu carinho Seu cuidado comigo hoje Obrigado, obrigado Me conta Sempre à disposição Obrigada E conta pra nós Faz tempo que você tá aqui No Cris Herrera Você me contou que tem dois anos Você tá em Marília Então, em Marília Eu já tenho quase dois anos Aqui no Cris Herrera Eu tenho aproximadamente seis meses Olha, recém-chegado Recém-chegado Que maravilha Mas eu tô sabendo Já conversei com algumas pessoas Que você é um mega de um profissional Então, assim Eu tô há dezoito anos Dezoito anos Nessa área Nessa área E aqui eu encontrei uma família O Cris Herrera pra mim É uma família E pra mim tem sido Uma experiência Ímpar Tá trabalhando com o pessoal aqui Nossa Sensacional Newton Você que fez a Nandia? Sim, sim Olha essa modelo Maravilhosa Sou suspeita Que eu sou fã, viu? Ela ficou mais linda ainda Né, Newton? Parece uma deusa, né? Gente Demais E aí você trabalha com penteados E cortes Outras coisas também, Newton? Isso Eu faço desde o penteado A o corte Coloração Coloração também De tudo um pouco São os dois profissionais, então Newton e Johnny Isso É isso aí Essa é uma modelo, então Com trabalho de Newton Além de mim Ele tem esse sotaque assim Que ele veio de Natal, gente Né? Adorei seu sotaque Um dia ainda vou conhecer Newton, parabéns Obrigada, tá? Muito obrigado Aproveita a festa A noite é de vocês Tem muita gente linda aqui hoje Ó, a gente vai passear Vamos conversar aqui com a Desirê Também a irmã da Greta As proprietárias aqui E aí, Dê? Tudo bem com você? Eu quero dizer que eu tô muito feliz De reencontrar vocês Aqui nessa noite especial E parabenizar, viu? Muito obrigada Por esse salão que ficou mais lindo Muito obrigada Eu que agradeço Vocês estarem aqui Eu tô muito feliz E essa nova jornada A gente tinha que mostrar E você tinha que participar Com certeza Ai, muito obrigada, Dê A gente já mostrou aqui Essa parte do salão, né? Ali tem os lavatórios Ali na recepção a manicure A salinha A Greta mostrou bastante coisa Mas tem muito mais O salão é enorme Tem ali a parte da depilação Que a gente passou por lá também Tem o DJ Edu Marques hoje, né? Fazendo a festa aqui Mas eu quero mostrar mais Porque tem a sala da noiva Tem uma loja de acessórios Que eu achei incrível Claro Vamos lá que eu vou mostrando pra vocês Vamos passear aqui Na nova Cris Herreira Depois tem os fornecedores Que é legal também destacar Aqui, Dê? Aqui é a nova sala de depilação Somente pra masculino Uau, gente Depilação masculina Masculina Então agora a gente vai utilizar Somente uma sala pra masculino Pra que eles se sentam mais à vontade E possam vir com Mais tranquilos, né? Na cidade, ó Uma sala só pra eles Uma sala só pra eles Que show E tem a sala da noiva Atenção você que vai se casar Olha que cantinho Maravilhoso Gente, Dê? Ficou lindo demais Um cantinho que a gente Quis fazer muito especial Porque a noiva Pra ela É um dia Todo especial Então a gente quis deixar Uma sala bem bonita Diferente Pra que ela possa Passar o dia Relaxar Ficar mais bonita ainda Gente, tem um ofurô A disposição da noiva Pra ela relaxar mesmo Exatamente Ela relaxa Ela pode comer aqui Ficar aqui E ter um ambiente gostoso Né? Pode tirar as fotos aqui Sim, o cenário ficou lindo Olha esse lustre, gente Impecável Os detalhes Vocês estão cuidando de tudo, né? Isso Nós estamos cuidando de tudo Nós temos uma parceira Que é a Cláudia Da Santa Mora A Santa Mora é uma graça A Cláudia é linda Então ela que tá Nos ajudando nas decorações Então a gente tá bem contente A gente tá com parceiros Muito bons Tá explicado, né, Dê? Exatamente O sucesso é a parceria, né? Isso mesmo Gostaria de mostrar pra vocês também Porque agora a gente tem Uma loja de acessórios Achei sensacional Também Uma parceria com a Leia Borges E assim, como é uma É uma nova jornada Sim Pra nossa vida Primeiro porque a gente A Greta agora Que ela assumiu A clínica Então Renovar Trazer coisas novas Então isso é super importante Por isso a reinauguração É um novo momento É uma nova fase 20 anos esse ano 20 anos É muito tradicional A Cris Herrera A Cris Herrera tá por aí também A mãe das duas Então começou com a minha mãe Durante um bom tempo Eu que assumi E agora é a Greta Que assume A Cris Herrera Mas você vem sempre, né, Dê? Eu sempre Todo mês eu tô aqui A Dê tá em São Paulo Mas todo mês Tá dando uma força aqui Tá aparecendo por aqui Com certeza Com certeza Você é a cara da Cris Herrera E eu tenho muita saudade Estou muito feliz de estar aqui Quando eu descobri Vender Vamos entrar aqui Quando eu descobri Que era a Leia Borges Essa que eu conheço Inclusive meus acessórios São daqui da loja Viu, gente? Olha que lindo Nesse brinco luxo Fiquei surpresa Com os preços dela E esse anel maravilhoso Quando eu descobri Que era a Leia Borges Eu fiquei encantada E eu achei a loja linda De muito bom gosto Essa é a Leia Fofa Fofa Linda demais Parabéns, Leia Você arrasou com essa proposta De ter a loja aqui Dentro desse salão Mega tradicional E conceituado Na cidade Sim, é verdade Foi uma oportunidade Que apareceu Né? Esse ano Foi uma coisa assim É... Que eu não tava esperando Eu não ia abrir nada agora Né? Mas aí elas estavam mexendo Iam fazer essa reinauguração E aí pintou a ideia Desirê e a Greta compraram Né? A ideia Essa esconda A gente menos espera Né, Leia As coisas acontecem Muito menos espera mesmo Foi um presente De final de ano Pra mim Incrível E pra todos nós Porque, gente Tem muitas opções legais Mulheres Vocês vão amar aqui Não só pra gente Mas pra gente Presentear Sabe assim Lembrancinhos Preços são ótimos Você tem muito bom gosto Tem opções assim Pra todo mundo Sim Eu procuro trazer Desde os brincos Pequenos De cinco reais Nove Doze Temos todos os preços Aqui, né? Desde brincos Colares Max Colares Os Max Colares Estão sendo uns queridinhos Agora, né? Todo mundo Tá maluco Tem um monte Reservado Foros que estão pendurados Aqui tem um monte Reservado Que delícia Chega Pessoal Eu posto O pessoal Já vai pedindo Pra reservar Gente, esse salão Tá uma verdadeira tentação Além das bolsas Essa loja Tem os anéis Tem as opções Dos brincos Agora pra festa De fim de ano Sim, temos as coleiras Né? Que as Gargantilhas Usando, né? A gente tá tentando A gente tá tentando Ir com O tradicional, né? E também um pouco Da 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 moda Da tendência, né? E eu vejo que você tem Alguns fornecedores Exclusivos, né? Porque são peças Bem diferentes Sim, não é um fornecedor só Eu tenho uns Três fornecedores Bem legais Eles Eu Eu não preciso nem viajar Às vezes, né? Eu entro Olho, escolho E eles já mandam pra mim Então é bem rapidinho, né? Ai, arrasou Bom, sempre estão chegando Novidades, então Você sempre tá trazendo Sim, toda semana Chega novidade E a gente tenta rechear, né? É, a loja Principalmente agora No final do ano, né? Ai, Leia, ó Sucesso Eu tenho certeza As mulheres vão pirar Elas já vão vir pra ficar lindas Aqui na Cris Herrera E já vão passar na sua loja Pra ficar mais linda Não, é um complemento Assim, muito legal É, uma super parceria, né? Deu certo Que nós fizemos E deu certo E eu tô amando, né? Tô amando tudo Tô amando vocês aqui Agradeço Que feliz Vocês estarem aqui Foi uma grande surpresa Também, ó Tô cheia de grandes surpresas Tá tudo acontecendo Eu também Tá tudo acontecendo Tá tudo muito maravilhoso Ai, eu vou passear por aí Beijo Sucesso É só o começo da nossa parceria Eu tenho certeza Gente, beijo, meninas Deixa eu passear aqui Eu vou conversar com a Cris Herrera agora A mãe da Greta E da Desirê A Cris tá aqui, né? Tá aqui A mãe Zona O nome desse salão Essa é a sala de estética Tudo bem? A famosa R Macris Herrera Olha que privilégio Atenção, pessoal do Maíra Convida Parabéns, viu? Muito obrigada Tudo de bom nessa nova fase Parabéns pelo novo salão Que Deus abençoe vocês, tá? Beijo, filha Fico feliz por poder oferecer o melhor Cada vez melhor E Além do que A gente tá com uma Uma profissional nova Na hora da Essa é a esteticidade Essa Já vou conversar com você E oferecendo Serviços excelentes Você pode conversar com ela Você vai saber E eu tô feliz Porque eu tô passando Mais uma vez Pra minha filha Pra Greta agora O comando da clínica Não, é isso aí E você sempre por aqui, né? Ah, sempre Eu tenho que participar Com certeza Parabéns Obrigada, tá? É isso mesmo Sucesso Essa é a famosa Cris Herrera E você, esteticista Alô É isso? Eu sou enfermeira estética Eu trabalho com a parte de estética facial e corporal A gente faz toda a parte de pós-operatório Drenagem linfática Tratamento de estrias Limpeza de pele Pra todas as cidades Entendi E agora eu tô com essa parceria com a Cris Herrera Com a Desirê Que elas são excelentes, né? O seu olhar, então, é muito mais específico Mais detalhado Com a estética Mas também a saúde da mulher Dos homens também Dos homens também, né? Trabalho também com uma parceria Com o doutor Hélio Jorge, júnior Um cirurgião plástico excelente Tá vindo pra cá Trabalha em São Paulo também E a gente tem essa Ele é nosso colaborador, né? Sim Aqui na Cris Herrera também Tô vendo áticos Aqui também nosso parceiro Produtos áticos, assim, maravilhosos Não tem que falar da áticos, né? Perfeito Legal Boa sorte pra você aqui também na clínica, né? No novo Salão Cris Herrera Então aqui é a parte da estética Né? Facial corporal Corporal É isso aí Tá bom? Obrigada Que você apareça Vem, eu venho sim Com certeza Agora somos parceiros Beijo Obrigada a vocês Deixa eu procurar o Elton Pra gente finalizar Ai, que legal Você não quer ver? Vamos ver Vem cá, gente Fica mesmo no dia da noiva É assim que a noiva, então Vai ser recepcionada no dia dela Ah, é outra cara Recepcionada A gente prepara com todo carinho, né? A sala pra ela Então a gente tenta escolher algumas flores pra estar decorando a sala As pétalas de rosa Já que a gente tá em clima de romance, né? Nada mais justo que ter rosas vermelhas Com certeza É um ambiente todo romântico, né? Todo maravilhoso e com os sentimentos a flor da pele Porque esse é um dia muito especial Não sei se você já viu um detalhe também Que a gente sempre providencia uma foto do casal Ai, que legal Vai ficar aqui Isso, com a cara do casal Então a gente busca amigos que possam dar essa foto Pra gente tá montando com o perfil do casal que vai se casar São os detalhes, né? Que no final fazem a diferença Obrigada Obrigada Ó, falando em noiva, depois vai ter uma produção ao vivo Porque aqui vocês estão vendo que é tudo ao vivo Porque hoje é quarta-feira Então a gente tá fazendo um gravadão Como se fosse ao vivo mesmo Um plano sequência Daqui a pouco vão ter as produções das noivas ali fora Mas deixa eu achar o Elton Enquanto isso o Bruno vai passeando, né? Pelas pessoas, as carinhas das pessoas Pra vocês saberem os fornecedores, algumas marcas Oi Elton, tudo bem? Deixa eu conversar com você Fornecedores da... Fornecedores da... Fornecedores da... Fornecedores da... Fornecedores da... Fornecedores da... Ainda eu vou conseguir falar É Elton Elisabeth São os três da marca Isso Fala um pouquinho Então vocês estão presentes nos melhores salões de Marília, é isso? Isso, a gente tá presente nos melhores salões de Marília Nos salões mais conceituados É uma marca alemã Que traz inovação E temos uma linha completa Sempre com o lançamento de produtos novos? Sempre tem Agora em janeiro também a gente vai estar com o lançamento do Fiberflex Que é um produto ótimo pra descoloração e cor A sua cor tá incrível Com Fiberflex Super platinadão Isso mesmo, é com o nosso pote descolorante 9+, e com esse produto Aí arrasou Revolucionar Revolucionar, demais Pra homens, mulheres, essa marca atende a todos A Shorescop, ela atende o público de A a Z Tanto masculino, quanto feminino E é uma marca líder em tecnologia Hoje a marca, ela é voltada totalmente pra moda Ela é uma marca profissional Ela não encontra em farmácias, perfumarias Somente salões de beleza E hoje é um prazer pra marca estar aqui Partidindo o salão da Greta, da Cris Herrera Eu tenho certeza que é um grande sucesso Com certeza E vocês aqui mais ainda Obrigada, viu gente Ô Bru, você pegou aqui o lavatório? Os lavatórios? Esse cantinho é muito gostoso Antes do Newton fazer meu penteado Hoje eu passei por aqui Porque ele lavou e tudo mais Fez uma preparação Então, olha gente A estrutura do novo salão Cris Herrera Tá completa Tá toda reformada Tá muito estilosa E nessa noite especial É um coquetel Uma festa mesmo De reinauguração E agora Lá fora A gente vai finalizar com uma super produção De noivas Tá? Que os profissionais vão fazer pra vocês Pra gente encerrar a gravação de hoje aqui Tá? Então essa é a reinauguração Do novo Cris Herrera É o DJ lá Edu Marques Aê DJ E é isso Espero que vocês gostem Fica o convite Pra vocês virem até aqui Ao novo Cris Herrera E conferir as novidades Desse salão Que tá maravilhoso Em plena Avenida das Esmeraldas Obrigada Lu Milton Pela minha produção de hoje E agora a produção das noivas Pra vocês E agora a produção de hoje E agora a produção de hoje Um beijo bem carinhoso a todos, eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho, não sai daí, o Maíra Convida só está começando, quinta-feira especial 3 de dezembro de 2015, tem muitas atrações incríveis nessa edição, tá? Dois desfiles, temos VTs especiais, Mirella Castro, Rana Índia, Kézia Modas e muito mais, não saiam daí, até já! O Maíra Convida você!